OCTÓGÉSIMA OITÁVA LIÇÃO O JARDINHO DO CAMPO GRANDE Sabes qual é o autocarro que passa pela cidade universitária? Tens aulas esta tarde? Não, mas tenho vontade de ir ao Campo Grande, que fica ali mesmo ao pé. Já não tens mota? Tive um desastre na estrada e ela ficou toda partida. Nada de grave. Escapei sem uma arranhadura. Mandei arranjá-la a uma oficina, mas ainda não está pronta. E o que é que vais fazer ao Campo Grande? Passear, ver os patos e os cisnes a chapinhar no lago, pensar na vida, cheirar as flores. Talvez dê uma volta de barco. Sabes remar? Aos domingos e feriados. Não ligues, estava a brincar. Andas muito melancólico. Um dia destes, pões-te a escrever poesia. Não há perigo. Quando era adolescente, escrevi poemas tão maus que estou vacinado para sempre. Exercício Ele teve um desastre na estrada e a mota ficou toda partida. Talvez ele também tenha ficado todo partido. Não ficou? Felizmente escapou sem uma arranhadura, mas podia não ter escapado. E já mandou arranjar a mota? Queria pedir-lhe a emprestada. Não creio que a tenha mandado arranjar. Ele está sem dinheiro. Se quisesses, íamos ao Campo Grande andar de barco. Não creio que chova. Se fores tu a remar, vou. Eu ontem fui para os copos e estou sem força. Espero que tenhas força para tomar o autocarro. Espero que tenhas força para tomar o autocarro.